Finalmente, eis o encontro decisivo contra a equipa perigosa dos germes da Turbacolose. Caros espectadores, dentro de poucos minutos irá começar o desafio tão esperado em todo o mundo. E aí, estamos todos à espera. Quando é que começa o jogo? Dentro de alguns minutos, os jogadores estarão prontos. Todas as pessoas que sofrem da tuberculose esperam a nossa vitória no jogo desta noite. Para ganhar, precisamos de ser muito solidários e determinados. Sim, conto com a vossa determinação. Caros espectadores, o pontapé de saída deste desafio decisivo está iminente. Eis a equipe Stop a Tuberculose com seu célebre capitão Figo contra a equipe dos germes da tuberculose. Para a equipa Stop a Tuberculose ganhar este desafio, o seu jogo tem que ser eficaz durante todo o desafio. A tuberculose afeta ainda muitas pessoas. Os seus germes ainda fazem quase 2 milhões de vítimas cada ano. A tuberculose afeta os pulmões, mas também pode atacar outras partes do corpo. Propaga-se no ar e ataca facilmente as pessoas que estão particularmente fracas. Precisamos de os deter. Foram muitos os que antes de vocês o tentaram sem sucesso. E agora é a tua oportunidade. Célebre jogador! Preparai-vos, campeões! Este desafio não parece ser fácil. Eles não parecem ter um espírito muito esportivo. Vamos com toda a força. Ocupemos todo o terreno. Já nos propagamos em todo o mundo. Na Ásia, na África, na América Latina e na Europa de leste. Já chega! Temos que pará-los! Tenta na próxima vez. Germ cat-espero! Olá! Estou numa boa posição para atacar. Os perigosos germes da tuberculose marcaram gol. Eles atacam muito brutalmente. Não devemos abandonar. A equipa dos germes concentra-se na defesa. Não ataca. Deixa eles avançarem. Vamos interceptá-los. Preciso de aproveitar. Não vai passar! Ei! Tu te passaste os limites. Falta para a equipa estópia a tuberculose. Mas que muro de defesa! Mas como vamos fazer? Nem sequer vemos a baliza. Procura alguma coisa? Um guarda-redes ou coisa parecida. Ele passou-lhe a bola no local úmido do terreno. Eles não sabem que somos muito fortes em locais úmidos. Uf! Não consigo controlar a bola. Mas eu consigo! Não esqueçam! Devemos protegermos do vírus da sida. E isso vai ajudar-nos a acabar com a tuberculose. Vai! Excelente! Agora é minha vez. O hábito apitou o fim da primeira parte com resultado de 1 a 0 para a equipe dos germes da tuberculose. Bem jogado, figo! Tu evitaste sofrermos um gol! Mas não chega! Precisamos também de marcar e de ganhar. Para isso é preciso realmente o apoio de todo mundo. Não esqueçam! Precisamos de mais dinheiro para combater a tuberculose. É preciso encher a mala. Os germes propagam-se muito rapidamente. É preciso fazê-los parar já. Eles também gostam da umidade e aproveitam-se bem. Diz, figo! Como podemos secar a umidade do terreno? Devemos ser solidários. Para este problema de umidade, tenha um plano. Aproxime-se. Eu explico. Caros espectadores, começa a segunda parte e a equipe stop a tuberculose. Tenha bola! Aonde pensas que vais? Vamos! É preciso aplicar o nosso plano imediatamente. Eles suprimem a umidade onde nós somos eficazes. Figo para a bola e avança para o campo dos germes. Gol! Figo marcou o primeiro gol para a equipe stop a tuberculose. A igualdade dá esperanças. Caros espectadores, não esqueçam. Se tem tosse há mais de três semanas, consultem um médico e façam um teste de despistagem da tuberculose. Uma transpiração muito abundante durante a noite também confirma a doença. Pode tratar-se a tuberculose tomando comprimidos todos os dias durante seis meses no mínimo. Isto deve ser feito sob controle médico. Comer de maneira sã permite ao corpo resistir à doença. Apanha! Volta para a equipe stop a tuberculose. Gol! Segundo gol para a equipe stop a tuberculose. Que estratégia! Ninguém a utilizou anteriormente. É o fim do desafio e conseguimos uma primeira vitória contra os germes da tuberculose. Para vencer a tuberculose, devemos trabalhar em conjunto. Também precisamos do apoio vital de todos os governos para vencer esta doença. e assim como seuteram. O canal está começando a subir na minha vida. Fique para a equipe stop a tuberculose. Ou seja, olha só o fim da Cindy e a gente pode manter a tuberculose. Por favor,